No momento que você percebe que você já fez tudo o que podia ter feito, já conversou, já explicou, já até cobrou, quando você percebe que o seu investimento virou insistência, que tudo que você mostra ser para outra pessoa não tem importância para ela, está na hora de sair de cena. Às vezes, para alguma coisa funcionar, precisamos parar de agir, ficar quieto e esperar para ver se o que foi plantado vai florescer ou não. Neste caso, em relacionamentos, nessa hora, é preciso sumir, parar de ligar, de mandar mensagem, de seguir na internet ou seguir fisicamente. Não é fácil e não é de uma hora para outra que o coração vai se convencer que algo, de repente, não tem futuro, mas é preciso controlar os impulsos. Não é fácil, mas é necessário nesse momento. Nesse tempo que você vai sumir, observe se a pessoa sabe onde te encontra e não se importa com isso, se ela conheceu muitas das suas qualidades e virtudes e não valoriza. Dá um tempo de ouvir tantos nãos que já te cansaram o espírito. Dá um tempo de ver o quanto ela já se habituou à sua presença e não tem mais aquele sorriso quando te encontra. Perceba se ela de verdade pouco se relacionou com você. Perceba se ela é alguém que sempre te passou dúvidas e nunca te teve com certeza, que, na verdade, nunca andou junto. Veja se ela já esqueceu como é boa a sua companhia e escolheu viver sem ela. Você precisa aprender a fazer falta. É bastante arriscado, eu sei, mas você precisa saber se está vivendo ou não uma ilusão e, se tiver, precisa ter a coragem de se livrar dela. A vida é muito mais do que dita as nossas ilusões. Pessoas maravilhosas estão por aí espalhadas pelo mundo procurando alguém exatamente igual você. Precisamos ter coragem para não sofrer, porque sofre menos quem encara a realidade e anda sempre para frente e para cima. A vida acontece e estamos teimando em querer alguém que já se foi. Porque enquanto a gente está ligado nas páginas sociais da pessoa, observando se ela saiu ou está em casa, ou se está online no WhatsApp, a vida vai acontecendo e muita coisa interessante está sendo deixada para trás. Sai de cena. Some. Enquanto isso, invista em você. Mude o visual, os hábitos, saia com os amigos, viaje sozinho, faça um curso novo, se apegue a Deus e busque conhecê-lo, encher-se dele. Leia novos livros, veja filmes que não era habitual ver. Se tivesse comportado com insegurança, chatice, inconveniência, obsessão, se livre desses aspectos. A gente sempre tem que buscar a segurança e a autoestima. O amor próprio é fundamental para um bom relacionamento com as pessoas. Se essa pessoa estiver realmente na sua, se foi apenas uma fase de desgaste, um momento seu de autodesvalorização, uma pausa para que tudo se restabelecesse, você saberá. Ela te buscará, os sentimentos dela e os seus se consolidarão no caminho real que precisa ser vivido. se nada acontecer, se ela não te procurar mais, saiba que foi o melhor que poderia ter acontecido, pois não existia nada do que você imaginava que existia. Você entende? Se por acaso for uma ilusão que você está vivendo, eu tenho uma história que pode retratar bem esse momento difícil. Conta-se que tinha um urso que andava pela floresta com muita fome. Era época de escassez. De repente, começou a sentir um cheiro muito bom de comida. Chegando a um acampamento vazio, percebeu que tinha uma imensa panela numa fogueira ardente. Pegou a panela quente e, abraçada a ela, enfiava a cabeça dentro e começou a devorar a comida no seu interior. Percebeu que algo lhe trazia imensa dor. Eram suas patas, seu peito e onde mais a panela encostava. Estava sendo queimadas pelo calor. O urso nunca tinha experimentado aquela sensação. Então interpretou que aquelas dores eram algo que queria lhe tirar a comida. Então começou a urrar muito alto e quanto mais dor ele sentia, mais apertava a panela. E quanto mais doía, quanto mais urrava, mais ele segurava. Quando os caçadores chegaram, encontraram o urso encostado numa árvore perto da fogueira. As queimaduras foram tantas que fez a panela grudar no seu corpo. E mesmo morto, ele tinha a expressão de estar rugindo. Assim fazemos nós quando consideramos algo importante. Abraçamos com toda força, apesar de nos trazer dor e morte. Por isso, para ser feliz, é preciso ter coragem. Então, vamos ter a coragem que o urso não teve? Vamos ter a visão que o urso não teve? Bora soltar a panela? Bora soltar a panela? Amém.